E aí o Harry tá lá no armário olhando E tá o Draco lá, que entra junto com o pai dele E aí o Draco já entra meio que chorando Ah, porque o Harry tem uma vassoura A vassoura dele é boa e a minha é ruim Porque o Harry tá no time de quadribol E eu não tô Porque o Harry é isso ou eu sou aquilo Pô, imagina, cara, eu fiquei pensando nessas horas Imagina ser o pai do Draco Aguentar esse cara as férias inteiras Falando do Harry, cara Que o Harry é melhor nisso, que o Harry não sei o que é aquilo Que o Harry tem aquilo, que ele não tem Que moleque chato, velho Sabe, é o tempo todo, o Harry é famoso Eu não sei o que, cara, segue em frente Arruma amigos Vai jogar quadribol, que cara chato Só fica pensando nisso Que cara invejoso, meu Ah, só queria chamar atenção pra um detalhe, né O pai do Draco, ele tá lá e eles estão falando Alguma coisa lá e ele fala O Lorde das Trevas, ele não fala Voldemort Ou ele não fala Você sabe quem, ele fala Lorde das Trevas E já é esquisito isso, né É quase respeitoso, né Não é estranho, porque a gente descobriu no capítulo Anterior Ou no segundo capítulo Não lembro qual foi A gente descobriu que ele era seguidor, né Do você sabe quem Então não é esquisito Mas é mais um nome, né Voldemort, pra quem Não tem medo, né Não tá nem aí É você sabe quem Pra maioria dos bruxos que tá com medo E se você era um seguidor Você tem que falar Lorde das Trevas Porque aí é respeitoso E aí a gente descobre mais uma coisa Que o Sr. Malfoy Ele tem umas coisas ilegais em casa Ele fala Ah, o Ministério tá fazendo Umas investigações E eu tenho que me livrar dessas coisas E ele tenta passar esses negócios Pro cara lá da loja, né Pra isso que o cara compra lá E pra não queimar o filme dele, né E ele até fala Até um negócio assim, né É, a família Malfoy Antigamente Impunha mais respeito Hoje em dia já não tá tão assim Não sei o que Então assim É um negócio meio que Ah, ele tinha uma família importante Que era muito respeitada Muito rica E com o passar dos anos, né Isso foi meio que caindo É todo o rolê do Voldemort, né Que era um cara que odiava Pessoas que não tinham sangue puro E todo esse rolê Ele meio que se orgulhava disso O amiguinho dele se ferrou E aí ele tá nessa mágoa aí até hoje Interessante A gente tá entrando em temas mais adultos, né É um livro infantil E os temas estão ficando mais adultos Porque é um jeito de você explicar Sobre preconceito e tudo mais Mas isso é tudo besteira Porque, né A nossa Hermione tá aqui Ela é trouxa Nasceu trouxa, né Uma bruxa que nasceu de pais trouxas Você tá aqui pra provar Que esses otários Não chegam nem perto dela, né Esse áudio constrangedor Que você acabou de ouvir É um trecho do meu podcast Sobre Harry Potter Se você quiser ouvir mais O link tá aqui na minha bíblia